Rapaziada, usando o cupom TRIBONEIRA, você tem 1 dólar de bônus sem precisar depositar nada no site do CSGOVBATCH, então acessa o primeiro link da descrição, usa o cupom TRIBONEIRA e ganha esse dólar pra tu ganhar muito dinheiro lá, tamo junto. O que você quer dizer que isso é para o Pakistan também? O que você quer dizer que isso é para o Pakistan também? O Brasil, nós apenas jogamos com pistolas, não temos dinheiro. Nós somos um grande país, então nós apenas jogamos com pistolas. Ok, eu vou topar você. Eu topo você. Ah!